E hoje nós estamos nesta loja que trabalha com artigos de decoração, principalmente em madeira. Você já conheceu um pouco mais dessas peças, mas aqui também funciona uma marcenaria, onde são feitos esses móveis incríveis. São mais de mil peças no acervo. Todas artesanais e mais da metade são de madeira. O trabalho é desenvolvido na marcenaria, que seleciona madeiras nobres para cada projeto. O nosso trabalho aqui se resume em prospectar esses materiais, o potencial que cada um tem, para depois nos transformar em peças que venham a compor no projeto final, buscando a satisfação do cliente. Peroba, por exemplo, é uma madeira que em Santa Catarina não tem, então a gente busca ela fora. Aqui da nossa região nós podemos destacar Embuia, que é uma madeira extremamente nobre, cedro e louro. Mas basicamente essas quatro variedades é o que a gente mais trabalha aqui na nossa loja. A escolha da madeira e o projeto formam peças exclusivas, muitas delas desenvolvidas pelo Lucas, como esta mesa, que abriga toda a família. Eu acho assim que uma mesa, uma mesa de madeira é tudo. Sabe, você sentar e fazer uma refeição numa mesa de madeira, ou você ficar num bate-papo com os amigos, ao redor de uma mesa de madeira é diferente, né? É outra, é outra conchego. Surgem no dia a dia, no decorrer do dia, não saem muitas peças com frequência, mas quando sai é algo especial, né? É feito com muito carinho. A gente procura unir, às vezes, vários elementos, o metal, o próprio cobre, o aço com a madeira, né? Para deixar uma coisa moderna, bem atual, né? A madeira, ela é um personagem, ela tem a vida dela, né? A nobreza dela. É um personagem dentro da casa, dentro do apartamento da pessoa, né? Qualquer um de nós que chega num ambiente que tem uma peça em madeira, ela se destaca, não adianta. A madeira, ela tem a nobreza dela, né? E depois do intervalo, vamos falar da iluminação e como valorizar ambientes e revestimentos. A gente volta já! Música Música